Olá, olá meus amores, tudo bem? Bem-vindos a mais uma previsão aqui do nosso canal Arranha do Universo, ó. Um beijinho a vocês, beijinho no coração. Gente, deixa eu só fazer um comentáriozinho aqui, vocês sabem que eu sou muito autêntica, né? O que eu sou aqui, diante de vocês, eu sou atrás das câmeras. Frente das câmeras, Zuri. Atrás das câmeras, Zuri. Sou uma pessoa muito direta. O que eu tiver que falar, eu vou falar. Às vezes, de repente, não é bem recebido. Mas é dessa forma que eu lido com as situações. Nunca vocês vão encontrar eu numa situação de massagear o ego de ninguém. Nunca vou estar massageando o ego de alguém pra potencializar uma situação que pode oprimir, pode acabar aí com as esperanças de vocês. Então, assim, o que tiver que ser dito, melhor uma verdade que doa, né? Do que uma mentira que depois vocês possam pagar por isso. Então, assim, eu vou sempre me manter dessa forma. Sempre autêntica, tá? Diante da espiritualidade, de forma humilde. Mas sempre vou estar falando o que é pra ser falado. Tá bom? E por isso que eu puxo a orelha. Por isso, né? O pessoal que já me conhece sabe como é que funciona. Puxa a orelha, chama a atenção, porque eu me importo. Porque se eu não me importasse, eu deixaria. Só massagearia o ego aí de todos. Tá bom? Vamos lá? Ó, gente, no final do vídeo tem mensagem complementar. Ok? E detalhe. Corre que dá tempo ainda de você marcar sua consulta. 40% de desconto. Ainda em novembro. Tá acabando, tá acabando, gente. Falta pouco aí. Trabalho coletivo nos caminhos de Oiá. É para rei Oiá. Traga seu amor no vento. Agora, em dezembro, dia 4, vai ser feito o trabalho. Então, corre, porque o preço é pequenininho. E a rifa. O pessoal tá falando, Suézio, você não fez o sorteio da rifa. Gente, eu não fiz o sorteio da rifa ainda, porque não atingiu a meta. Então, assim, a gente vai fazer o sorteio em janeiro. Se atingir meta, não atingir meta. Essa rifa, ela tá valendo trabalhos e consultas espirituais. Então, corre para adquirir o seu número da rifa. Tá aí o link na descrição do vídeo. Vamos lá, gente. Segunda-feira, gente. Que vocês tenham uma excelente semana. Que Deus abençoe. Com muita paz, com muita luz. Que tudo que vocês vierem a fazer, dê muito certo. Que vocês sejam um sucesso. Tá? Prosperidade e a luz para vocês. Vem comigo, Ariane e Ariana. Ariane e Ariana. Ariane e Ariana. Olha só. Já me deparo com um assunto de separação por Ariane e Ariana. Só que aqui é o contrário, tá? Eu vejo pessoas se separando e chegando ao seu conhecimento. Algum tipo de situação aí que vai requerer a tua atenção. E parece que vai chamar a sua atenção essa situação aqui de separação de uma outra pessoa. De outras pessoas. No final do vídeo tem mensagem para vocês. Olha só. Alguns de vocês estão mal na fita. Estão com energias muito sobrecarregadas. E não estão dormindo. Não estão comendo. Estão perturbados. Estão vendo que você consegue olhar para a situação e não consegue ver saída. A saída você não vê. Isso aqui é magia, a vida de uma mulher, tá? Essa mulher não poupou esforço para estar te prejudicando. Essa mulher pode ter vínculo emocional, afetivo aí. Pode ser vínculo família. Enfim. Tem essa energia aqui para alguns de vocês. Final do vídeo tem mensagem, como eu já falei. E aqui fala, ó. Aqui fala de uma situação que pode ser emprego, oportunidade de emprego. Tá? Se você fez entrevista pode ter um resultado muitíssimo bom aí. Aqui fala também de reconciliação. Alguém que estava distante pode aí voltar a fazer parte aí da tua vida. Ok? Deixa eu trocar aqui, gente. Porque eu e o meu cenário... Eles me entregam o cenário arrumadinho. Eu que acabo bagunçando o coreto aqui. Caridade. Gente, caridade é o quê? O mínimo que eu falo sobre caridade é empatia. Você se colocar no lugar do outro. Veja a necessidade do seu próximo e tente ajudar de alguma forma. Você não precisa ser rico para ajudar. Você não precisa ter uma condição mediana para ajudar ninguém. Você pode ajudar de várias formas. Tenha isso em mente. A caridade, gente, é uma via de mão dupla. Vem comigo, Taurino e Taurina. Taurino, Taurina, espiritualidade está falando com você que fez trabalho na espiritualidade. Está falando do retorno que você vai ter, tá? Então, só zero ansiedade aqui. Porque a ansiedade acaba te atrapalhando a receber essas respostas. Essas respostas, elas virão. Só que você está muito ansioso e ansioso. Isso acaba cortando um pouquinho aí o aceleramento aí do processo de trabalho espiritual. Mesmo que você tenha feito uma simpatia, tá? Ou uma oração. Ou até mesmo um pedido muito forte. Um pedido muito intenso. A espiritualidade ouviu e está disposto. A espiritualidade está disposta a lhe entregar isso. Porém, cuidado com essa ansiedade aí para não retardar o resultado. No final do vídeo tem mensagem para você que fala de bênçãos, tá? Para quem está com alguém dodói na família, tem melhoria. Ou para você que está dodói aí, tem melhoria também. Aqui está falando de segredos. Você vai descobrir alguma coisinha aí, hein, meu bem? Vai descobrir por quê. Por quê disso, por quê daquilo. Vitória. Ô, beleza. Aqui está falando de Vitória sobre os seus inimigos. Alguma coisa que foi feito contra você agora será revertida e Vitória recai sobre a tua vida. Aqui fala de proteção espiritual. Aqui também fala de proteção espiritual, que pode ser de uma energia de entidade que você tem. Mas fala também do auxílio de uma pessoa amiga, tá? Te ajudando em algo. Que bom. Tem gente boa nesse mundo ainda, né? No final do vídeo tem mensagem para vocês. A figura de um homem. Essa figura de um homem aqui, deixa eu falar. Aqui está falando de uma energia masculina que pode ser de um guardião, tá? Mas também está falando de um amigo que pode te auxiliar numa dificuldade. Geminiano, Geminiana. Geminiano, Geminiana. Aqui está falando de alguns embaraços, tá? Alguns embaraços, algum tipo de fofoca, algum tipo de desconforto que alguns de vocês podem estar passando no dia de hoje. Ou alguém te acusando de alguma coisa. Ou alguém botando teu nome numa fofoca. Estou vendo também você meio desmotivado. Alguns estão em estado depressivo. Deve ser por conta de algum tipo de perda, tá? Mas tem que sair dessa, né, gente? No final do vídeo tem mensagem para vocês. A carta do dinheiro veio. Está trazendo aqui, o financeiro melhorando. A carta da gravidez também veio, tá? Aumento de família. Acrescentando aí mais alguém na família aí. Que pode ser mesmo a gravidez vinda de você ou de alguém muito próximo. Aqui está falando, né, de mudança. Você muito querendo mudar de ares. Areis. Areis. Você quer mudar alguma coisa? E está positivo para isso, tá? Alegrias, comemorações, sabedoria. Preste atenção. Você está sendo observado. Suas atitudes estão sendo observadas. Portanto, faça o seu melhor. E isso vai te trazer com toda certeza um retorno. Pode ser no trabalho também, tá, gente? No final do vídeo tem mensagem para vocês. Aqui, lágrimas. Eu falei para vocês que eu estou vendo alguns de vocês aí depressivos, chorosos. Por conta de uma perda, por conta de uma situação. Gente, olha só. Deixa eu só te explicar uma coisa. Eu sei que tem coisa que deixa a gente arrasado. Triste demais da conta. Mas se a gente parar, tá, nessa situação aí de tristeza, né, de angústia, de melancolia. Não vai trazer resposta, não vai trazer resultado, não vai trazer resolução. Então, trate de sair, né, dessa casinha aí, dessa caixa aí, pelo amor de Deus. Você pode, você consegue reverter todo esse quadro. Você tem que confiar mais em você. Vamos lá, meus amores de câncer. Câncer. Cânceriano, canceriana. Meu bem, meus amores. Cânceriano, canceriana. Usa de sabedoria. Porque, olha, tudo que você veio fazer, tudo que você fez, perdão, tudo que você fez de forma boa, sem esperar nada em troca, isso agora vem para você, tá? O universo tá te mandando, tá te viando e eu vejo vocês se alegrando. Eu vejo uma pessoa aqui, que essa pessoa, ela pode ser portador, portadora de uma mensagem, de uma notícia. Final do vídeo tem mensagem para vocês. Cuidado com as brigas em casa. Eu tô vendo um grupinho aqui que tá brigando por nada com o parceiro ou com a parceira. Briga por conta de dinheiro, briga por conta disso, briga por conta... Ah, tá sujando aqui, tá sujando ali, você não me ajuda. Gente, vocês vão ter que entrar no consenso. Porque essas brigas podem se tornar hábitos e daqui a pouco o relacionamento perde o brilho. E aí, depois você vai chorar. Aí você vai falar, Azuri, não sou eu. Gente, não é você? Então tenta, tenta organizar essa situação aí. Começa a briga do nada, daqui a pouco, quando vocês vêm, perdeu o direcionamento. Perdeu aí, né? Vai embora o beca-corda. Tá? Vai embora. Ó, aqui, ó, por isso que eu tô falando. Alguns casamentos estão com roubo de energia, né? Por conta de brigas, por conta de energia acumulada até dentro de casa. Eu tô vendo pessoas aí que estão tendo brigas dentro de casa, casais, que a casa tá precisando ser fascinada espiritualmente falando. Tô vendo algumas energias aí no canto da casa, tá? Nos cantos dos cômodos da casa. Escuta isso aí. Até o final do dia, você tendo uma notícia boa aí. Alguns de vocês tendo notícias boas. Olha só. Começa a avaliar o que pode ser feito pra dar certo. Tá? Você não vai olhar pra dificuldade, não. Olha pra solução. Para. Para de olhar pra dificuldade. Para. Começa a olhar o que pode ser feito pra mudar essa história. E aí você consegue contornar o problema que você tá passando atualmente. Mesmo que esse problema seja um problema financeiro. Vamos lá? Leão. Leão. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. No final do vídeo tem mensagem, mas olha só. Vocês leoninos, vocês são muito teimosos. As pessoas... Alguém chega pra você e te dá um conselho e você não ouve. Ou você rebate. Porque no fim, você sempre quer estar saindo com razão. Azul, não é assim, não. Eu tô vendo... Não tô generalizando, não. Algumas pessoas são assim de alguns decanatos. Mas como eu não gosto de tirar nada relacionado ao astral, eu tiro na espiritualidade. Então eu tô vendo alguns aqui muito teimosos diante de uma situação. E aqui eu tô vendo você com um risco de quebrar a cara. E depois falar, caramba, por que eu não escutei? Alguém me avisou. Alguém tentou me alertar e eu não dei ouvido. Por que eu tô falando assim? Alguém vai te colocar em mãos lençóis. Tá? Alguém vai te sacanhar. Simples assim. A parte da aliança que fala de casamento. Algum tipo de movimentação pra casar. Pra morar junto. Tô vendo também assinatura de contrato de trabalho. Isso é muito bom, muito positivo. No amor eu tô vendo realmente aí. Ó, a pessoa vê de novo. Ó, ó. Cuidado com quem você vai fazer trato. Cuidado com quem você vai fazer parceria. Cuidado com propostas. Tá? Avalia muito bem. Tem uma energia perigosinha do seu lado, sim. E é humana, sim. É alguém. No final do vídeo tem mensagem pra vocês. Olha aqui. Aqui é uma situação onde fala. É o que eu tô te falando. Cuidado com as propostas. Cuidado com os pratos que te oferecem. Nem tudo é o que parece. Muito cuidado. Desconfia. Virgem. Virginiana, virginiana. Oi, virgem. Enfim. Olha só. Eu vejo você recebendo uma boa notícia. Eu vejo você ficando mais alegrinho, mais alegrinha por conta de uma notícia boa. Porém, você não pode deixar. Alguns de vocês já estão sentindo um peso de alguma situação aí já há alguns dias. Não deixe isso de lado, não. Resolve essa questão aí. Eu tô vendo gente prejudicada espiritualmente. Não é porque você vai receber uma boa notícia. É porque você vai deixar de cuidar do que tem que ser cuidado, tá? Espiritualmente falando, você tem que cuidar. Aqui confirmou, ó. Um amigo vai te ajudar a sair de uma dificuldade. Alguém vai te orientar. Alguém vai te auxiliar. Isso é muito bom. Às vezes você se sente muito sozinho, sozinho. Não, você não tá sozinho, sozinha, não. Tá? É porque às vezes você acaba vendo as coisas de uma maneira mais difícil. Mais complicada. O passado voltando. Pra você que quer reconciliação com o passado. Passado mesmo. A pessoa já tá longe há algum tempo. Essa pessoa pode estar voltando. Agora, deixa eu te contar outra coisa. Um probleminha. Mal resolvido lá atrás. Pode vir agora pra você terminar de resolver. Não adianta, gente. A gente até protela. Né? Fica adiando. Mas na hora, a conta chega. A gente vai ter que resolver. No final do vídeo tem mensagem, tá? É a que fala pra você se equilibrar. Equilibre teu emocional. Não fica perdendo a cabeça por qualquer coisa, não. Ok? Tem muita coisa boa aí pra estar se vivendo. Mas se você vai conseguir viver de forma intensa se você estiver equilibrado. Sem estresse. Sem desespero. Sem desequilíbrio. Libra. Libriano, Libriana. Libriano, Libriana. Não, a carta da traição veio. Essa traição aqui, ela é de alguém já que tá... Já te deu trabalho essa pessoa. Essa pessoa já te deu trabalho. Essa pessoa já te mostrou que não é de confiança. Essa pessoa tá voltando à atividade de novo. Então, se liga nessa, tá? Aqui fala de negócios que chegam. Mas até esses negócios que chegam, essas propostas que chegam, você tem que tomar um certo cuidado. Aqui, algum veio na movimentação. Alguém que tava afastado de você pode voltar. Uma oportunidade que tava distante de você pode se aproximar de novo. Então, agora, de repente, é a hora de você prestar atenção pra você não perder as oportunidades. E fala também da aproximação de alguém que tava meio afastadinho de você. De repente, por um motivo ou outro, não um motivo pessoal, essa pessoa pode se aproximar de novo. Confirma o passado também nas questões amorosas, voltando aí pra vida de vocês. É na atividade. Fica ligadinho, ligadinho. O que você não pode fazer é procurar. Deixa a espiritualidade fazer o que tem que ser feito. É aí você sorrindo pra caramba. Respostas de algo que você tava guardando. Respostas muito positivas de algo que você estava realmente aí precisando. Escorpião. Escorpião, escorpião. Aqui fala, né, de viagens. Aqui fala da possibilidade de você, né, tá aí viajando com a pessoa amada. Ou o motivo sendo você indo visitar alguém que, de repente, pode ser aí ter um vínculo afetivo com você. Ou mesmo familiar. Aqui fala de sorte. Aqui fala de uma mudança positiva nos caminhos de vocês. Em contrapartida, eu tô vendo você muito desconfiada do novo. Alguma coisa nova, alguma coisa que tá chegando aí, você tá meio desconfiado. Né, calma. É porque você é gato escaldado, né. A gente já passou por tanta coisa que agora a gente fica desconfiado de tudo. Alguma coisa tá te tirando do seu sossego. Alguma coisa tá te tirando, sabe, tá deixando você inquieto. Mudança de vida. Ó, eu tô vendo aqui a espiritualidade vindo em seu socorro por uma situação que tá te deixando embaraçado. Tá? Alguma coisa podia dar errado, mas a espiritualidade bota a mão aí, a mão forte, e soluciona essas questões aí. Então já tranquiliza. Se você é adepto aí de algum tipo de religião, pega firme. Eu não sou. Corte. No final do vídeo tem mensagem pra você. Aqui fala de corte. Uma situação que podia chegar pra você muito grave pra ser resolvida, pode ser cortada. Por isso que eu te falei, você tá tendo auxílio da espiritualidade pra sair de um embaraço. Ou pra não se deixar embaraçado. Sagita. Sagitariano, Sagitariana. Aqui me veio uma energia, ó. É, surpreendentemente, alguém pode te fazer uma declaração, te fazer um pedido de casamento, ou querer estreitar os laços com você. No casamento também a pessoa amada pode, sabe, te surpreender, mas de forma agradável. Eu tô falando pra algumas pessoas aqui, não são muitas não, mas você pode surpreender com a pessoa amada no dia de hoje. No final do vídeo tem mensagem pra você. Ô, maravilha, ó. Colheita, encontros, boas conversas. É um dia extremamente positivo pra muitos de vocês aí, aonde fala, né. Aqui fala de reconhecimento no trabalho. Fala de aumento de salário. Ó, agora pra você que fez algo errado, você traiu, você mentiu, você fez algo que não tava legal, tem a justiça aí em cima de você. Xangô não quer saber. Xangô não quer saber. Você errou? Qualquer coisa você marca sua consulta comigo. Tem justiça aí. A justiça pode vir em cima da saúde, ou da saúde de algum dos seus, tá? Aqui, o cuidado ao plantar. Você planta, planta mesmo, mas escolhe uma terra fértil pra plantar. Tá? Não planta de qualquer maneira, não. Planta com amor. Porque se você planta com amor, planta com dedicação, você pode ter certeza que o retorno é garantido. Não tem pra onde fugir. Muito cuidado, tá? Isso me preocupou, essa última energia de vocês aí. No final do vídeo tem mensagem. Caprica. Capricorniano, Capricorniana. Olha só, aqui tá confirmando caminhos abertos pra vocês. Aqui tá confirmando aqui, né, melhoria no seio familiar, melhoria no seio familiar. E aqui me dá uma energia bem bacana, né, de alguém da família sendo beneficiado, né, ou com abertura de portas, né, pra trabalho, de repente tá desempregado, ou solucionando uma questão meio que atribulada aí. Cuidado com gente falso. Você tá cercado. Nossa! Veio o zoológico numa fileira, ó. Veio a carta do urso, a carta da raposa e a carta da cobra. Você está sendo observado, está sendo espionado, estão querendo te sacanear, estão querendo te trair, estão te traindo, raposa. Essa energia pra quem tem problema com amante aí no relacionamento aí, tá cruel. Marca da consulta agora. Aproveita esse 40% aí, se tá difícil. Não deixa pra depois, não. Depois que a casa cair, não tem jeito, tá? Não adianta vir, não. Porque aí já tá tudo... Não, você pode vir, perdão. Pode vir. Mas não adianta querer vir falar que a espiritualidade não te avisou. Tá? Aqui tá muito, muito, muito palpável pra mim. Muito claro. Como água. Ó. Aqui vem uma energia aqui, ó. Você surpreendendo com a notícia. E essa notícia, ela não pode... Pra alguns de vocês pode não ser muito boa. Por isso que eu tô te falando. Tem energia aí de inveja, tem energia de trama, tem energia de, sabe, de armadilha. No trabalho, muito cuidado. Se você já tá com problema no trabalho com alguém, redobre a sua atenção. Ó, não desista dos seus sonhos, não desista do seu foco. Tá difícil? Tá. Se você parar, vai parar tudo. Nada vai se movimentar. É você, é quem é o eixo do movimento. Então, continue. Porque essa roda, ela tem que continuar girando. Aquário. Aquariana, aquariana. Preste muita atenção no que eu vou estar te dizendo aqui. Aqui vem uma energia de melhoria financeira. Gente, pensa numa melhoria... Perdão. Pensa numa melhoria financeira aqui. Aqui pra quem tem dinheiro na justiça. Pra quem tem dinheiro por direito. Aqui fala de vitória. Fala de um contexto muito bonito de energia, de vitória, de dinheiro, de conquista pra vocês. Tá? Aqui fala também do novo. Alguém novo chegando pra tua vida, pra você que tá sozinho, sozinha. Uma mudança de comportamento também. Numa pessoa que você nem esperava. Essa pessoa vai mudar o comportamento com você. Mas eu acredito que de forma positiva. No final do vídeo tem mensagem, tá gente? A carta da traição veio. Olha só. Não é porque você foi traído por aquela pessoa. Que o mundo acabou. Que todo mundo vai te trair. Não é assim que funciona não, tá? Decepções e decepções. Mas infelizmente a gente acaba depositando a expectativa. Criando expectativa em cima de pessoas. E tá errado isso. Tá? Você cria expectativa demais. Você se decepciona. E depois fica ruim pra você sair desse quadro. Eu tô vendo aqui uma energia de traição. Porém eu tô vendo você muito agitado. Por quê? Porque você criou expectativa demais. E a dor é forte. Tá doendo. Marca sua consulta comigo. Ó. Você oprimido. Por conta de uma situação. De um acontecimento. Vamos sair dessa, cara. A vida é muito valiosa. É muito bonita. Você não pode perder tempo com esse tipo de situação não. Marca tua consulta. Você precisa de limpeza espiritual, gente. Vem comigo, meu peixinho querido. Peixinho, peixinho, peixinho. Olha só, meu bem. Tem uma energia aqui. A espiritualidade vai te tirar desse barco. Porque às vezes a espiritualidade olha e não se manifesta ainda. Porque tá vendo o teu comportamento. Tá? Zúria, eu vou me afogar. Eu tô desesperada. Eu tô desesperada. Não vai, não. A espiritualidade tá olhando. Na hora exata ela vai te puxar. Tá? Por que que eu tô falando isso? Eu tô vendo gente passando por extrema dificuldade achando que o Deus não existe. Achando que a espiritualidade não existe. Tá ali, tá te olhando, tá te observando. Na hora... Por quê? Tá deixando você passar por isso, de repente, como aprendizado. De repente, pra você não cometer mais os mesmos erros. Mas você não vai continuar. Aqui eu tô vendo a energia... Presta atenção. Uma notícia de falecimento. Perda de alguém próximo ou conhecido, tá? Pra outros aqui eu vejo colheita de frutos, alegria abundante. Vejo prosperidade. Eu falei pro pessoal que tá nesse quadro aqui de desespero. Tô falando agora pra você que a cada dia mais acredita que a espiritualidade pode fazer mais por você. Pra você que fez algum tipo de investimento, tem colheita. Pra você que tá iniciando algo novo agora. Sucesso aí pra vocês. Realmente. Gente, no final do vídeo tem mensagem, tá? Aqui tá falando de dinheiro. E aqui tá falando de melhoria no campo amoroso. Só que você tem que parar de ficar cobrando muito da pessoa. E ficar exigindo muito. Seninha de ciúme também não pode rolar não. Porque isso vai dar acabada no problema. Parece até bonitinho, mas não é. Isso gera um conflito. Desconfiança aí entre vocês. Então, maneira aí. Essa postura de ficar cobrando. Desconfiança. Jogando conversa fora. Para de vibrar na escassez. Parece que tem muita... Parece não. Eu vi muita prosperidade pra vocês. Para de ficar reclamando. Às vezes a pessoa tem dinheiro. E aí a boca é uma maravilha, né? Você tem até um dinheiro. Claro que você não precisa falar pra ninguém que você tem dinheiro. Mas você reclamar da vida. Para. Para com isso. Não fala nada, então. Porque o universo tá vendo. O que ele te deu de bênção, isso pode se esvair. Pode, né? Escorrer entre seus dedos. Entendeu? Aí pra pessoa não te pedir emprestado. Você fala. Ih, tô numa dureza danada. Mas você tem dinheiro na conta, não faz isso não. Não fala nada. Fala. Realmente, no momento eu não tô podendo ajudar. Quando eu puder, eu vou estar ajudando. Você não tem... Fala que você não tem nada. Ah, eu não tenho nada. Tipo, inventando uma mentira. E aí essa mentira, ela pode se tornar realidade. Vem comigo que eu tenho mensagem. Vamos lá, meus amores. Vamos de energia complementar. Você vai escolher a sua energia. Você vai deixar a espiritualidade falar com você. Tá bom assim? Vamos lá? Energia de número 1. Energia verde. Energia de número 2. Energia azul. E energia de número 3. Energia amarela. Vamos ver o que a espiritualidade tem pra gente? Vamos lá? Energia verde. Energia de número 1. Sete de ar. Planos que precisam ser revistos. Mais coisas acontecendo além do que você vê. Momento inoportuno. Aqui tá falando que tá acontecendo coisas ao redor que você não tá conseguindo enxergar. Situações que estão acontecendo que você não tá conseguindo captar. Preste atenção. Tá? Dá uma equilibrada aí. Fica mais atento, atento. Porque tem coisas acontecendo em oculto. Você não tá conseguindo enxergar. Ou de repente não é nenhum oculto. É você que ainda não parou pra prestar atenção. Tem coisas que você planejou e que você vai precisar rever. De repente mudar a opinião ou mudar aí a decisão sobre um assunto. Energia azul. Sete de terra. Sementes bem plantadas. Foi o que eu escolhi, tá? Uma pausa temporária na atividade. Preocupação desnecessária. Que bom. Que bom que a gente tá se preocupando desnecessariamente, né? Sementes bem plantadas. Que bom que a gente tá plantando bem. Porque a gente vai colher bem. Isso é fato. Né? Porque plantar é opcional. Colher é obrigatório. Uma pausa temporária na atividade. É hora de dar um refresco, uma descansada. Gente, eu preciso descansar com frequência. Porque isso aqui é muito exigido. Né? Minha cabeça, minha mente. E você também precisa dar uma descansada aí. Dar uma respirada. Viu? Bonito, bonita. E energia de ameiro, três. Energia amarela. Do nove de água. Seu desejo tornar-se a realidade. As preocupações desaparecem. Amor pela vida. Cuidado com o que você deseja. Porque vai tornar-se realidade. Então deseja o melhor, caramba. Deseja o que você puder de melhor pra você. Para os seus. As preocupações desaparecem. Então, quer dizer, vem soluções. Vem questões sendo resolvidas aí. Pra você dar uma relaxada. Amor pela vida. Seja grata. Seja grato. Acordou gratidão. Tô vivo. Tô viva. Foi dormir. Oh, meu Deus. Agora eu vou dormir. Toma conta de mim. Toma conta da minha casa. Da minha vida. Dos meus. Amém. E tá tudo bem. Ó. Um beijinho aí pra você. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Eu vou ter que comer alguma coisa, Melissa. Amanhã tem atendimento, né? De que horas? Acho que é mais de uma. Eu não sei. Deixa eu ver. Deixa eu te falar. Eu vou trabalhar amanhã. Gravando também. Tá. E aí Tchau.